As limitações é uma coisa que eu uso muito, que eu gosto muito, né? Que legal. Quem mais você gosta de imitar, assim, seus prediletes? Ô, bicho, olha aí essa fera, meu, que se vira nos 30, né, meu? É, daqui a pouco ele, tanto no pessoal quanto no profissional, aí no podcast, bicho. Olha aí, é só na sua telinha aí, meu, o louco, meu, né? E aí vem o Falcão, né? É verdade, né? Aquilo que eu digo, né? Corno vai, corno vem, quem fica é corno e quem vai também, né? É verdade. Meu, eu acho legal... Põe na tela aí, ô, Pikachu, como é que tá o trânsito em São Paulo, olha só. Como é que tá o trânsito aí, ó. Como é que tá ali, bata um motoqueiro aí pra dar ibope, bata um motoqueiro aí na pista. Chora o comandante Abilton aí, comandante Abilton. E aí vai. Não, então, porque eu acho incrível, né, comediantes no seu nível aí que conseguem... Primeiro a questão da imitação, que, né, é uma habilidade até meio que física, pra você conseguir ter, né, imitar ali o tom de voz, etc. Mas eu sei que vocês pegam muito na questão dos trejeitos, né, de pegar como a pessoa fala, não necessariamente imitar a voz idêntica, mas mais o jeito. Mas, querendo ou não, tem que ter uma habilidade vocal também, né, pra você diferenciar. Mas eu acho isso incrível, eu acho incrível uma outra questão, que é a questão do improviso, né. Porque, que nem, eu te jogo na fogueira, obviamente você faz isso há muitos anos, né. Então, automaticamente, não é à toa que você chegou onde chegou. Verdadeira, Gil Gomes lhes diz, aqui, agora. Então, mas o legal é isso, né, porque além de você imitar todos esses tons de voz, a improvisação que joga na fogueira e você ainda consegue emendar uma piada com qualquer coisa. Isso eu acho muito incrível. Aí, assim, pra quem, né, é muito difícil, obviamente, que é treino de anos e anos. Mas, aí, eu queria te fazer uma pergunta, né, voltando pra aquela perspectiva de ajudar, às vezes, uma pessoa que quer entrar também, quer se tornar um humorista e tal. Quais dicas que você dá? Porque, assim, eu vi alguns, até podcast mesmo, de alguns outros comediantes. E eu vi que, hoje em dia, tem muitas aulas, né. Tem cursos de comediante, tem curso de stand-up, curso de improvisação. Existem muitos livros. Você chegou a estudar em até um certo nível teórico? Foi inspiração aí, né, pelo legado aí do seu tio? Ou foi uma coisa natural e você foi aprendendo com a experiência? Como é que foi pra você e o que você recomenda pro pessoal que tá começando? É, a pessoa que quer começar, primeiro ela tem que estudar o meio. Estudar o meio, lá, artístico, pra ver se ela vai se adaptar, se ela vai gostar daquele meio artístico. Então, opa, né, ai, não sei o que lá. Porque ele pode dar dinheiro, como pode não dar dinheiro. Como muito tempo, quando eu trabalhava no banco, eu fiquei sem ganhar dinheiro. Depois eu comecei a fazer palhaço, porque teatro amador não dá dinheiro. Né, então eu fazia porque eu gostava pra aprender, como uma espécie de escola. Então eu tinha o meu trabalho e sábado, domingo, eu fazia o teatro pra poder, né, ir aprendendo cada vez mais. Mas, assim, não vou dizer que dava dinheiro naquela época. Aí o palhaço foi uma trampolim que eu começar a ganhar dinheiro e montar minha empresa, né, de animação infantil. Comecei com criança, né, pra depois, né, ter o gancho de passar a fazer teatro profissional, fazer escola de teatro, né. Então eu tive uma aula teórica no Macunaíma, no Célia Helena, né, livros, né, o que mais? Discos de humor, pra gente poder estudar tudo, né. Então eu acho... Tem que estudar, não tem jeito, né. Fui estudando, fui estudando. O pessoal pensa que é artista, ah, não, é porque deu sorte ou porque tem um talento natural. Não, existe, né, da mesma forma que você, né, você poderia ter seguido pra uma outra jornada e hoje seria, sei lá, o diretor de banco, porque você já tava crescendo dentro do banco, aí você conseguiu crescer porque se esforçou e tava estudando contabilidade, né, e poderia ter continuado nesses degrais. Aí você partiu pra comédia, mas o processo foi o mesmo. Foi estudar, aprender, experiência, evoluindo degrau a degrau. Aí vai da força de vontade de cada um. Quanto mais força de vontade você tiver de aprender, de ir atrás, né. Eu fui atrás, esse amigo meu lá, ele falou, o Pampan tá dando aula lá no tendal da Lapa, né, de palhaço, vamos lá, vamos, vamos fazer. Fomos até lá, tudo. Aí quando ele viu que eu era muito bom também, ele pegou e me chamou pra dar aula junto com ele. Beleza. E às vezes que ele tava cansado, ele falou, não tô aguentando, não vou conseguir dar essa aula. Você pode dar no meu lugar? Faz umas duas, três esquetes com eles aí, que você sabe. E aí eu passava pro pessoal como se eu fosse o professor, né. E aí, em vez de eu pagar o curso, não, não, você não precisa pagar, né. Então eu fazia de graça. Assim como eu cheguei a dar aula de clown no Macunaíma também, na escola de teatro, né. Na época o Carlinhos Mastandréa me chamou, falou, você quer dar aula aqui e tal, a gente dá um desconto bom aí na sua mensalidade. Eu falei, opa, vamos embora, né. E aí comecei a dar aula lá pra um grupo chamado Le Cirque, né. E assim, eu não parava, eu queria aprender mais esquetes. Só que você tem que fazer também, não adianta só estudar. É, então é estudar e aproveitar as oportunidades que apareceram, né. Porque você fez de tudo, justamente por isso, que daí você enfiou a cabeça no ramo, né. Aí conforme você ia fazendo contato, numa festa, no outro, já, né. Aí num curso você conhecia alguém desse cara do curso, você já descolava um outro trabalho e tudo você meio que aceitava, porque você já fez de tudo, né. E aí acumulando essas experiências, né. O Ed, uma vez o Ed, que era um palhaço e ator também, né, um grande ator, é o Ed Soares. Ele virou pra mim e falou, Rick, eu vou sair de um espetáculo, eu precisava de alguém pra me substituir lá. Eu faço o papel de um palhacinho e tal, é coisa fácil, né. Se chama A Verdadeira História de Pinóquio, né. Eu me lembro até hoje, era no Teatro Jofre Soares, no Bixiga. A peça era de Alfredo Guimarães e Alfredo Jacó e Claudir Guimarães. Estou mudando os nomes. E aí eu fui, comecei a fazer teatro lá e recebia um cachê todo final de semana que eu fazia um espetáculo, eu recebia um cachê. Fui fazer um espetáculo de palhaço e a Bia, ela era uma agente, uma produtora de elenco, ela falou, escuta, estou produzindo o comercial da... Pode falar a marca aqui ou melhor não falar? Não, pode, depois qualquer coisa o editor aí corta se não puder. Tá bom. Eu também não sei se pode ou não, mas o editor se vira depois. Qualquer coisa a gente corta, né. Estou fazendo aqui o comercial do pessoal de uma cachaça aqui e tal, né, de uma caninha, tá, estou fazendo o comercial aqui de uma caninha e eu estou precisando de um palhaço. Falei um palhaço, é, eu sou palhaço, né. Você não quer, é amanhã, né. Só que assim, não está pagando muito, é R$ 1.500,00. Eu falei, hã? Naquela hora eu falei, não, para mim está bom, eu vou. Eu faço sacrifício. É, era junto com o pessoal da TV Pirata. Estava o Guilherme Caram, Marisa Hortes, né, Otávio Augusto, a Denise Fraga estava começando ali comigo, né. Então eu fui. E o diretor era o Arnaldo Jabor, esse que faz comentários na televisão, né. Aí eu fiz o comercial de palhaço e eu fiquei brincando com uma criança ali no canto e o diretor ficou vendo. Aí eu escutei ele comentando lá. Esse menino é bom. Chama ele amanhã para o próximo comercial, veste ele de marinheiro. E aí eu fui. No outro dia, é lógico que não me deram R$ 3.000,00, né. Negociaram comigo, me deram só R$ 2.000,00. Mas, rapaz, para quem ia ganhar R$ 300,00 ou até menos de R$ 300,00 contra uma festinha de palhaço. Mas que maravilha, foi um dos meus primeiros comerciais da televisão, né. E aí você começou a focar bastante nisso, tanto que, né, eu lembro que você comentou que eu fiquei impressionado. Mais de 100 comerciais já que foram para a TV. Isso, é, todos eles de primeira linha, né. Se eu for falar todos os produtos aqui... É, fala os dois ou três aí, fala os dois ou três mais famosos aí que o pessoal lembrar. Ah, um é a Caninha 51, né. Outro, Banco Itaú, fiz comercial para o próprio Banco Itaú. Olha que virada na vida, hein. Você trabalhou lá, depois fez comercial para os caras, que barato. Fiz comercial para eles. Quem mais? Sopa Bono, né. Vixe, um monte de açúcar da barra, classe Folha. Muitos, muitos, né. Tinha um que você era farmacêutico, não tinha um, eu lembro. Benegrip. Benegrip, pô, esse é clássico. Benegrip, é gripe, é gripe, é gripe. Benegrip tem tudo que você precisa aqui, vitamina C pura, que é o poderoso analgésico antitérmico. Ao invés de você levar um monte de remédio, leva só Benegrip, é gripe, Benegrip, né. O texto fica até hoje na cabeça. E essa memória aí, pelo amor de Deus. Memória de elefante, rapaz. Sim. Aqui, né. Deus do céu. E eu não esqueço não que eu prometi para o Luiz e para você que eu ia fazer um hambúrguer aqui em casa. Só estamos esperando dar uma baixada na pandemia que eu vou fazer um hambúrguer aqui ainda. Combinado, combinado. É nessa inspiração, né, de seguir essa carreira e tal, que foi o seu tio que, né, uma referência nacional aí de comediante. Zé Vasconcelos, exatamente. Aí você falou do sucesso aí, ó. Os Caminhos do Sucesso. Olha só. E foi um livro feito por ele, né. O Zé foi uma grande inspiração para mim, tanto em livros quanto as piadas que ele lançava, né. Olha só que legal.